Sabadão, tamo indo pra onde hoje, Quim? Tamo indo agora pra Valinhos, Valinhos que é essa cidade maravilhosa que proporcionalmente me deu uma das maiores votações vamos lá falar com o Gabriel inclusive você que me grava, se cagou todo de caputino eu tô muito alegre porque foi você e não fui eu hahaha Música Consegui me trazer para Valinhos Através do nosso colega Artista Espetalista Quim, você pode falar desse clima agradável de Valinhos Muito bom, um clima ameno, nublado Para mim, por um bom projeto de lei Para o clima ser sempre esse, obrigatoriamente Muito agradável Muito diferente do sol escaldante Muito diferente do sol escaldante que estava ontem Nos martirizando Hoje o Gabriel é um cara abençoado Trouxe até um clima ameno para fazer campanha Um clima propício desse para fazer campanha É a melhor situação que a gente tem Sem aquele sol de rachar na cabeça A gente consegue fazer uma campanha Muito legal e muito gostosa Eu queria propor um PL Para o verão ser mais tranquilo Eu acho que tem que mudar isso aí O clima não pode continuar assim Desregulamentado Vamos aprovar uma linha para mudar isso PL da neve Vamos aprovar um PL para ter neve na cidade de Valinhos O que você acha de criar uma estatal Clima Brás? Eu gosto Eu gosto A estatal de manipulação do clima Principalmente ser um grupo de saúde Da educação E muitas vezes não é atendido Eu, seguindo exemplo Com a economia Com os cortes de gatos Poderia fazer muito É isso aí O Gabriel já tem um histórico de trabalho Com gente que é militância aqui na cidade Já conseguiu trazer 250 mil reais de verbo estadual Aqui vai trazer com certeza Muito mais depois de eleito vereador Isso aqui é um vereador liberal Que tem desburocratização Corte de gastos Vou fazer igual quem faz na Câmara Municipal Ter austeridade com o dinheiro público Eu conto com você Convenceu? O cara tá bom Só falou que eu sou da Câmara Municipal Não, ele falou que vai fazer igual você Só que ele na Câmara Municipal E qual o número dele? 15615 Facile de lembrar 15615 15615 O menino tá pronto já, hein? Menino tá pronto, hein? Vai nem precisar tomar tapa na cara Vai nem precisar apanhar esse aqui Aqui o Gabriel Tudo bem, pessoal? Estamos aqui fazendo nossa reunião E com certeza nós vamos conseguir transformar balunos da melhor forma possível E o número do Gabriel é? Easy, meu, easy E vai pra baixo o período do governo Ahn? Tem que baixar o período do governo É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai É, vai, vai, vai É, vai, vai É, vai, vai É, vai, vai Tentando Oi? Na Unicamp? Tem um caísmo. Não tá indo pra onde hoje? Agora nós estamos indo para a Unicamp, para o Hospital das Clínicas da Unicamp. Vai fazer o quê? Nós vamos ver a execução da emenda que nós destinamos aqui para o Hospital das Clínicas da Unicamp. Então é uma coisa bem controladinha. Eles acompanham todo o financiamento. Se você tem uma sobra porque você conseguiu baixar custo ou alguma coisa, eles até no final do ano eles fazem equilíbrio e retiram a sobra. É um serviço prestado público. Mas não, eles retiram a sobra. Se você tem um déficit, eles não... Eles retiram a sobra, mas se você tem um déficit que pode ocorrer, ele não acrescenta. É uma coisa de joelho. Eu não sei como que funciona, mas é como se fosse um menisco. Olha só! Como se fosse uma roda! Ele vai roda no quadril. Aqui, isso daqui é para você põe lá no quadril. E aí você tem algumas coisinhas assim. E isso daqui... Ah! É a articulação. Essa é a articulação aqui. Do fêmur com o quadril. Então, quando... Pacientes idosos, eles caem e quebram aqui assim, né? No fêmur. Não na porta, né? A cabeça do fêmur. E aí não tem... Gruda mais, né? Aí você troca. Enfim, isso dentro do osso. E isso daqui dentro da pele. E o quadril. E aí... Essa bolinha aqui, ó. Essas coisas aqui são caras boas, né? Tempuração é ruim. Tempuração é ruim. Tempuração é ruim. Tempuração é ruim. Pô, não precisa... Precisa meter um com a boca dele. Ah! Ah! Não acredito! Ah! Olha isso aqui! Ah! Maravilhoso! Muito obrigado! Nossa, a gratidão pela indicação do Mena para militar a Hacienda do Campo. Comunidade da Hacienda do Campo. Unidade do Universitário do Rio de Janeiro, em 2020. Eu não conheço aqui, ó. Mas eu não quero dizer que ele votava. O Carlos que falou aqui... É o Opa! Opa! Ah, então! Já salvou a terra várias vezes. Olha aí, pronto! Então, a nossa gratidão, né? Pela... Pela parceria, né? É... Eu falo... Eu falo de coração quando a gente vai lá. Nós somos muito bem recebidos. É... E tudo... Eita, o que que é isso? Uma cerveja cinco básicos... Pô, louco! É, cinco básicos. Que sinal! É... É... Dinheiro dela... E aí, como é um lote limitado... A cerveja de barão! Só tem a cervejaria daquele barão, né? Barisqueiro... A cerveja de barão! A cerveja de barão! O nome da... A cerveja... Cinco básicos. Pô, vocês já estão... Vamos competir com a... Mostra aí! Vamos competir com a USP que faz... Fui pra Piracicava e me deram uma cachaça lá da USP. Da Exalc. É... É... A gente tem que deixar uma geladeira que vai produzir aqui na gelada... Ainda deram gelada aí! É... Só tô aqui no Hospital das Clínicas da Unicamp, né? Vendo como foi aplicada a emenda de dois milhões de reais que a gente destinou aqui pelo bom trabalho do hospital, que atende Campinas e toda a região. E... Tive a oportunidade, né? De conversar um pouco sobre a gestão do hospital e sobre os insumos que foram comprados com o Toninho, que é médico, professor e é o responsável aqui pelo Hospital das Clínicas da Unicamp e que me mostrou um pouco do que foi comprado e como é caro, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que você aumenta a demanda e que muita gente precisa ser atendida. Vários hospitais menores da região não atendendo e mandando tudo aqui pro HC da Unicamp. Não é isso, Toninho? É isso. Bom, olá pessoal. É um prazer tê-lo aqui. Deputado Kim, recebê-lo. É uma honra pra nós. E é justamente isso. A importância da emenda destinada pelo HC, pelo deputado Kim Kataliri, nos ajuda a fazer esse trabalho pela população 100% SUS que nós atendemos aqui. Então, os insumos que são usados, são comprados com essas emendas de custeio, servem para atender essas populações. Com prótese de quadril, marca-passo, válvula cardíaca e vários outros. Além de insumos para hemodiálise e tudo mais que nós tivemos a oportunidade de mostrar pro deputado. Então, essas emendas são extremamente importantes para o funcionamento do hospital, mas para a atenção e atendimento da população. Então, eu queria deixar aqui a nossa gratidão ao deputado Kim, por essa destinação dessa emenda de 2 milhões de reais. Eu que agradeço pelo excelente trabalho que vocês prestam. Acho que é nada mais que minha obrigação destinar e reconhecer o trabalho que vocês fazem aqui pela saúde de Campinas e de toda a região aqui metropolitana. Muito obrigado e parabéns, Toninho. Obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse é o parecer deputado federal do Quintetagueiro. Valeu. Quem são esses caras aí? É, são os caras do VBL Campinas aí. Os meninos têm que comer muito arroz com feijão ainda. Ou mais, né? Mais ainda, pô? Tem que andar muito pra Brasília ainda. Tomar muito gás de pimenta nos olhos. Ficar craqueiro com você. Esses aí tem que ser... Ainda tá muito Nutella a carinha dele. Ai, caralho. São José do Rio Preto. Vamos todos pra cima. Junto com o candidato. Que foi pra rua contra Dilma. Eu, eu, eu voto Warlin... E aí, Kim? Chegando aonde hoje? Chegamos aqui em São José do Rio Preto. Estou exausto. Depois de quatro horas aí dirigindo. É... Nascer aqui agora pro Minatinho fazer a baliza. Que ele é mais habilidoso. É... Vamos apoiar aqui o nosso querido Warlin Miller. Já estamos aqui no... No HB. No Hospital de Base de Rio Preto. Que é o segundo maior hospital do estado de São Paulo. E... Já consigo sentir, né? Aquela brisa, né? Aquela maresia de Rio Preto, né? Que é aquele ventinho gostoso. Minatinho, pegou agora a direção? Peguei, peguei sim, né? Peguei aí. Sempre um... Um ótimo piloto. Dentro dos seus sonhos. Que sonha enquanto dorme no banco de trás. Vem cá. Ei, 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 ei. Esse aí é o Warlin Miller? Opa, sou eu. Varlão do Miller, se você for. Esse é o famoso Warlin Miller. Ele é um cara que a gente pegou. Ele era assessor do Eduardo Bolsonaro. Aí a gente encontrou ele lá. Resolveu adotar ele. Ele largou já o... O bolsonarismo se converteu agora. Sim. Eu aceitei... Aceitei o quinismo, né? Agora é quim na cabeça. É isso aí, né? Você vê que... Fazendo milagres aqui. É tanto quim que a cabeça ficou até grandona. Tá vendo? Nem chifre mais ele tem. É. Perdeu tudo, velho. Em nome de quinzeira. Olha o que eu faço lá. Nossa, a criança, hein? É, não. Tem 50 pessoas nessa situação que nós vamos operar e devolver a dignidade. Com seu apoio. Continuar esse projeto. Na hora sim. E que eu parei pra ver a destinação de emendas, né? Que é pra pesquisa e desenvolvimento. E é pouquíssimo, né? A maior parte é custeio, saúde, investimento, pavimentação asfáltica, tem muito também. Aí os deputados do Norte e do Nordeste tem muita distribuição de água também, né? Mas pesquisa e desenvolvimento é muito pouco agora. E o Quim tem ajudado muito o HB. E principalmente aqui o Centro de Pesquisas. Ele encaminhou um milhão e meio de reais no último ciclo orçamentário. Colocou no Orçamento da União. E esses recursos já estão ajudando a todos nós aqui. Melhorando as pesquisas do CIP. Melhorando o Hospital de Base. Então é isso que a gente queria fazer e agradecer a presença do Quim Cataguino. Pessoal, estamos aqui em frente ao HB, né? Hospital de Base de Rio Preto. Uma referência aqui pro estado de São Paulo e pro Brasil, né? Em termos de eficiência, de atendimento, de qualidade na ponta. A gente destinou uma emenda de um milhão e meio de reais. Graças ao Arlen, que me apresentou aqui o hospital. Visitei nesse ano. Visitei no ano passado também. E agora a gente tá vendo um pouco, né? Do resultado desse investimento. Até acabando de chegar uma ambulância aqui. Que é a emergência e o pronto atendimento. Que tá sendo uma ampliação, né? Pra atender melhor uma humanização do serviço. E também o centro cirúrgico ali, ó. No primeiro andar já dá pra ver o comecinho ali. E ver que esse investimento tá sendo muito bem gasto. E também pra pesquisa, né Marlon? Com certeza. Foram encaminhados um milhão de reais para o HB. E meio milhão de reais pra Famerp. Pra investimento em pesquisa, né? Então isso tem ajudado muito. Principalmente agora no coronavírus. Que muita pesquisa tá sendo feita. Aqui o hospital de base, a Famerp. É referência nacional nessas pesquisas. Que a gente só tem a agradecer. É o investimento que você fez na nossa cidade. E não tem palavras pra gente agradecer. Muito obrigado. E que não seja só essa vez. Que a gente permaneça aí com essa parceria. Que ela dure aí muito tempo. Com certeza. Acho que é um reconhecimento aí do excelente trabalho do HB. É uma obrigação reverter esse recurso pra essa instituição aqui. Na minha avaliação. E eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre isso. É até uma promessa aí que eu fiz pro Dr. Jorge. No começo do ano. Não fosse a pandemia a gente já teria feito. Que é um mini doc. Um mini documentário mostrando o trabalho do hospital. Como ele consegue fazer muito. Utilizando pouco. Economizando muito mais. Do que qualquer outro hospital do Brasil. As meninas aqui. A maioria são da equipe que trabalha nos estudos de Covid. Elas estão na linha de frente. Né? E estão trabalhando loucamente desde que começou a pandemia. Né Ana? Exatamente. Essas duas aqui eu tenho dó. A gente tá lá. Não tem dia. Não tem noite. Não tem madrugada. Né? É. Não sei se vocês sabem. Mas eu fui paciente aqui né. Em 2009. Eu fui diagnosticado com câncer. Eu fiz todo o meu tratamento aqui no hospital. Eu tenho uma dívida moral. Com toda a instituição. Fui muito bem tratado aqui. Fui paciente SUS. A reversão de recursos pra cá não é nenhum favor. É. É minha obrigação. O reconhecimento do trabalho que vocês fazem. De excelência. Tanto de pesquisa. Como em atendimento a comunidade de Rio Preto. E mais de 100 cidades da região. E com o gasto que se tem. E com a fama de mão de vaca aí do doutor Jorge. Mas que o recurso com certeza é muito bem aplicado. Vinha um parlamentar federal da Câmara dos Deputados. Que destinou muitos recursos aqui. Para o Pompás. Para o Centro de Pesquisa. Graças a essa equipe dele maravilhosa. Que estudou aqui na Flamengo também. O Orlen por exemplo. E hoje ele está fazendo a segunda missão. Que todo parlamentar cérebro deveria fazer. A primeira é essa. Destinar recursos pra quem é cérebro. Pra quem é transparente. Pra quem tem governança. Pra quem tem gestão. Pra quem tem certificações. Que comprovam tudo isso que eu estou dizendo. Que é aqui a Pompás. Essa é a primeira coisa que todo ele deveria fazer. Ele faz. E faz expressivamente. Recursos muito importantes. Bolo morto. E a segunda missão. Que todo parlamentar deveria fazer. É esta aqui. É ir visitando pra ver onde o dinheiro foi aplicado. E ele está muito feliz com o que ele tem visto. Que ele vai trabalhar com vocês. Então nós estamos muito felizes pela sua presença aqui. Muito obrigado. Obrigado. E agora? Está indo pra onde aqui? Agora estamos indo pra Barretos. Vamos lá mano. Tocar-lhe o gado. Tocar-lhe o boi. Esse aqui é o famoso Renato Guedes. Primo do Paulo Guedes. Eu acho que estou mais pra sobrinho né. Eu estou aqui com o deputado federal Kim Kataguiri. Que está visitando hoje a cidade de Barretos. Visitou o Hospital do Amor. E também o Instituto Federal de Barretos. Deputado. Qual foi a sua visão geral a respeito das instituições que o senhor visitou hoje? E qual foi o principal objetivo dessa sua visita aqui? Bom, primeiro agradecer né. Pela indicação de dois lugares excepcionais né. Que você me levou pra visita. Primeiro né. O Hospital do Amor. Hospital do Câncer aqui de Barretos. E agora o Instituto Federal. O Hospital do Câncer de Barretos dispensa comentários né. Realmente excepcional a referência na América Latina inteira. Não conhecia o trabalho de pesquisa também né. Pra além do tratamento oncológico. Eles também tem uma estrutura inovadora e única no mundo né. De tratamento oncológico infantil né. E de pesquisa e desenvolvimento também né. Mais de 200 artigos publicados ali todos os anos por pesquisadores. Que estão empenhados né. Em encontrar maneiras de se combater o máximo possível o câncer né. Seja com o tratamento paliativo né. Pra aqueles que não há mais como buscar cura. Ou seja com a própria cura. Pra aqueles que conseguem ter o diagnóstico precoce da doença. Que também é uma das áreas do hospital né. Fazer esse diagnóstico precoce. Acolher a família também né. Um centro de acolhimento das famílias. Que muitas vezes vem de outros estados. Vem de cidades distantes e que não tem onde ficar. Ficam lá né. No próprio alojamento do hospital né. Com um lugar pra cozinhar. Com um lugar pra lavar suas roupas. E aqui também né. O trabalho do instituto né. O ensino técnico. Junto com o ensino médio né. Que eu sou prova viva de que. É uma. É um modelo transformador né. Eu fiz o colégio técnico público também lá em Limeira né. O colégio da Unicamp. E aqui no Instituto Federal. Você tem esse técnico voltado pra vocação regional. Aqui de Barretos né. Que é a agricultura. E também com o ensino superior já. E com os próprios professores né. Do ensino superior já. Dando aula aqui pro ensino médio. E já fazendo essa introdução. Com uma vivência. Com uma maturidade dos alunos. Muito maior saindo do ensino médio daqui. Do que em outras instituições comuns né. Então. É. De maneira geral. Duas instituições com trabalho espetacular. Excepcional. E o objetivo. É. Da minha vinda aqui. Foi justamente conhecer. Esses. Esses projetos de pesquisa e desenvolvimento. Dessas duas instituições. Pra fomentar. Com. 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 Viabilizar. Esse tipo de. De estudo. Esse tipo de inovação. Que traz benefício pra comunidade como um todo né. Não é só o aluno do Instituto Federal. Não é só. O pesquisador. Do hospital. De Barretos. É toda a comunidade de Barretos. E o do Brasil. Que se beneficia do conhecimento científico. Produzido aqui. E aí Kim. Acabou. Acabou. Finalmente. Nosso rolê aí. Pelo interior. Senhor. Os nossos excelentes candidatos. Vocês conheceram aí de perto. Cada um. As suas dores. As suas peculiaridades. Os seus humores. Né. Vocês que nos seguiram. Nesta jornada. Né. Que. Escruste. Nessa via cruz. Que nós. Chegamos aí. Ponfletando. No sol. De 46 graus. Né. Tô. Indo atrás de secretário de saúde. Tretando. Enfim. Você que acompanhou. Essa aventura. Essa verdadeira epopeia. Né. Melhor do que o senhor dos anéis. Até agora. Né. Nós finalmente. Chegamos aqui. No ápice. No clímax. Né. Terminamos a nossa jornada. E agora. É aquele momento. Né. Que. Os hobbits. E essa barriguinha. Voltam para casa. Ah. Essa barriga. É fruto de. Um. Apoio a muitos candidatos. Quantas cidades. Foram. Acho que. 15 cidades. 15 cidades. E agora. Nós seguimos. Firme e forte. Amanhã cedo. Para São Paulo. Para apoiar. Artur Duval. Ele mesmo. O anão. O marombado. São José do Rio Preto. Vamos todos pra cima. Junto com o candidato. Que foi pra rua contra Dilma. Estrela. foi pra rua contra Dilma. Um. Eu.